o alô galerinha vou ensinar a como pegar o link do seu canal é super fácil primeiro vocês vão ter que vir aqui nos três pontinhos ajuda e fed back pesquisar o rl vão vir no primeiro solitar um url personalizado para seu canal e vim aqui configurar um url personalizado para o seu canal no segundo configuração avançada da conta copia o link do seu canal vou mostrar aqui que é um dinâmico